Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas fiquem tranquilos que eu daqui a pouquinho já tô editando o vlog de ontem e vou tentar postar no canal ainda hoje, daqui a pouquinho, depois desse vídeo, então fiquem aguardando. Ai gato, meu gato doido. Mas eu queria muito tá fazendo esse vídeo pra ensinar vocês a fazer essa bolinha aqui, ó. Sabe o que que é isso? É uma bolinha relaxante, uma bolinha anti-estresse e é muito gostosa de apertar, dá até um soninho. Bom, eu não achei redinha, quando eu fui comprar os balões, eu até parei numa casa de embalagens pra ver se eu achava redinha pra colocar aqui, porque se você colocar redinha e apertar, esse tem um gel aqui dentro que ele vai vazar pela redinha e vai ficar muito estranho, muito engraçado. É uma bolinha divertida, anti-estresse, relaxante. Mas vamos lá, o que você vai precisar pra fazer essa bolinha aqui? Gargalo, balões. Eu comprei esse balão aqui, o número dele é 65 e eu achei ele um pouco pequeno, então se achar um balão maior, melhor, eu acho que vai ficar melhor a bolinha. Eu tive um pouquinho de dificuldade com ela, porque esses balões número 65 realmente são um pouquinho pequenos, mas dá pra fazer também, tranquilo. Vai precisar de três balões desse, pra cada bolinha. Uma fralda, porque o que a gente vai usar é o gelzinho dessa fralda. Uma colher, uma tesoura, um saquinho plástico. Agora acompanhem aí o passo a passo e façam, gente, porque é muito bom. Bom, pessoal, o primeiro passo é jogar água dentro dessa fralda. Joga bastante água e espera mais ou menos uma meia hora. Tem que esperar, tem que esperar o gel absorver toda essa água e virar o que a gente vai precisar, né, que são as bolinhas de gel. O segundo passo é laciar os balões. Precisa laciar bastante todos os balões que você for usar, os três, né? Você vai usar três balões pra cada bolinha e precisa laciar todos eles. Então você pode ficar enchendo e desenchendo, enchendo e desenchendo. É a melhor forma de tá laciando eles. Agora é só colocar o balão ali na pontinha do gargalo, pra ele ficar tipo um funil e começar a encher de gel. Agora você vai abrir a fralda com muito cuidado, porque dependendo da fralda tem muito gel e ele pode vazar, pode fazer a maior bagunça. Então abram com bastante cuidado. Música 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 Feito isso, é só amarrar a ponta. do balão e ir pra pronta a bolinha. Mas pra ela ficar mais resistente, não ter perigo de estourar, de vazar, qualquer coisa do tipo, é bom colocar mais dois balões por cima. Assim, dessa forma aqui eu estou mostrando pra vocês. Música E é isso pessoal, essa bolinha é muito útil naquelas horas de estresse, é bom quando a gente perde sono à noite também, porque daí a gente faz essa bolinha assim, fica fazendo esse exercício com a mão, dá um soninho, ela é muito relaxante. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha pra ajudar na divulgação e até o próximo. Música Música Transcrição e Legendas por Quintal